Olá, Fabrício Fernandesco aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre prosperar financeiramente. Eu acredito que o que diferencia pessoas prósperas de pessoas não prósperas são as ações. Pessoas prósperas fazem coisas diferentes de pessoas não prósperas. É óbvio que tem exceções aí. Pode ser que a pessoa prospere sem ser por meio de ação, mas, no modo tradicional, vamos falar assim, são as ações que diferem. Então, por isso, nesse vídeo, eu quero conversar com você sobre ações. Algumas são ações, outras talvez são ações mentais, são atitudes mentais, vamos dizer assim, que fazem com que você não prospere financeiramente. E se você tiver uma ou mais dessas atitudes, eu sugiro fortemente que você elimine elas, porque, com toda certeza, elas podem estar atrapalhando você nesse sentido. E para ir direto ao assunto, a primeira, que eu acredito que realmente é a primeira em grau de importância, é parar de culpar os outros por uma situação financeira ruim, ou por não ter a prosperidade até o momento. Isso, indiscutivelmente, é a primeira coisa. É assumir a responsabilidade, não a culpa. São coisas diferentes, mas sim a responsabilidade pela situação. E é uma atitude que é muito comum isso, porque uma das piores coisas que tem é a gente estar passando por uma situação e saber que a gente é o responsável. Mas é indispensável isso. Eu até fiz um vídeo um tempo atrás falando que isso é algo que dói, mas que liberta. Já que nós somos os únicos responsáveis, nós conseguimos mudar isso. Então, isso é indiscutivelmente a primeira coisa. Não é pelo governo, não é pelo marido, não é pela esposa, não é por ninguém. Isso pode influenciar, de alguma forma, pode piorar algo que já seria ruim, ou pode melhorar algo que já seria bom. O governo, o pai, a mãe, pode. Mas a causa principal, com certeza, nunca são esses fatores externos. Então, a primeira coisa a eliminar é isso. Parar de culpar os outros por uma situação financeira ruim. E a segunda coisa que você deve parar, aí é uma coisa mental mesmo, é parar de ter medo de ganhar dinheiro. Parar de ter medo de ganhar dinheiro. Eu acho que umas duas semanas atrás eu fiz um vídeo falando sobre isso aqui. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo, se você porventura não assistiu, onde eu cito lá diversos medos, alguns conscientes, outros inconscientes, que impedem. Ah, o medo de prosperar e ser roubado, o medo de desagradar Deus, o medo de desagradar os parentes, a família, talvez os amigos que acham que prosperar é errado, o medo de mudar quem é, enfim. Esses medos, ele realmente vai impedir que você prospere. Porque lá nesse vídeo eu expliquei que a nossa mente sempre é ali dor, prazer. E o medo é uma dor. Quando você tem medo de ganhar dinheiro, ele está associado na sua mente a dor, e enquanto ele estiver associado a dor, sua mente vai fazer de tudo pra te afastar dele. Então, a segunda coisa, se livrar do medo de ganhar dinheiro. E a terceira atitude, essa é até um pouco chata de falar, mas enfim, não tem outro jeito, é se afastar o máximo possível de pessoas mentalmente pobres. Se afastar o máximo possível de pessoas mentalmente pobres. E por que eu falo se afastar o máximo possível? Porque algumas pessoas falam assim, Ah, Fabrício, mas a minha esposa é mentalmente pobre, o meu marido, eu tenho que largar? Eu, particularmente, não aconselharia a fazer isso. Mas o máximo possível, ou seja, pessoas que não sejam pessoas da família diretamente, assim, às vezes em alguns casos extremos pode até ser que isso seja necessário, mas só de se afastar de pessoas, às vezes no trabalho mesmo, ou colegas de infância, que são... E o que eu falo de mentalmente pobre? Não é só pobre financeiramente, mas sim pessoas que só falam de pobreza, só falam de dificuldade, só falam do que está ruim, só falam de... Enfim, desse tipo de coisa. Essas são pessoas mentalmente pobres. E aí, como eu disse aqui no início, não é culpa dessas pessoas, se você estiver numa situação ruim, não é culpa delas, mas, com certeza, elas influenciam. Elas influenciam. Se você mudar o seu convívio, esse outro convívio também irá influenciar você positivamente. Então, com certeza, a terceira atitude, se afastar o máximo possível de pessoas mentalmente pobres. E a quarta atitude é uma que pode ser que você não concorde, algumas pessoas têm esse costume muito forte, mas, sinceramente, aconselharia fortemente, nesse sentido, a você parar, é parar de assistir jornal, especificamente. Poderia falar parar de assistir televisão, mas talvez seja algo muito forte. Parar de assistir jornal. Parar de assistir jornal. Por que, Fabrício? Mas aí, como é que eu vou ficar sabendo das notícias? E, meu amigo, minha amiga, os jornais, eles passam as notícias que eles querem. Eles não passam a notícia que realmente acontece no mundo. Eles, na maioria das vezes, vão passar as desgraças, porque é realmente o que dá audiência. E por que parar de assistir jornal? Eu, em alguns vídeos passados, eu já expliquei sobre isso, é possível que em próximos vídeos eu fale mais detalhadamente sobre isso de novo, que é o seguinte, a nossa mente não sabe o que é real, o que não é, o que está acontecendo com a gente, o que não está. Então, quando você assiste jornal, na questão financeira, dificilmente o jornal traz notícias boas. O jornal vai falar que tem um monte de desempregado, que a inflação aumentou, que, sei lá, os juros aumentaram, que, enfim, a maioria das coisas que o jornal passa são ruins. A maioria das coisas. E quando você coloca aquilo, você está todo dia vendo aquilo, aquilo enche a sua mente de, fala o seguinte, isso fala o seguinte para a sua mente, está tudo uma droga, está tudo uma droga, não tem como prosperar. Esses dias, uma pessoa deixou no chat nosso, no chat lá do meu site, de um produto que eu vendo, as reprogramações subliminares, a pessoa fala assim, ah, eu vou comprar e tal, só que tem que ser tal mesmo, porque, né, no Brasil ninguém está tendo dinheiro, sabe como é que é, e colocou um kkk. O que esses jornais falam é isso, que não tem ninguém com dinheiro e tal, e não é verdade. Pode ser que uma boa parte não tenha, mas um dos motivos é porque essa boa parte vê esse tipo de notícia. Entende? Então, se você tem esse costume, sinceramente, deixe isso o mais apto possível. Deixe isso o mais apto possível. A televisão como um todo pode ter certeza que não tem o menor interesse em que você prospere, que você desenvolva. Muito pelo contrário, a programação é exatamente para programar e te deixar preso aí no... nesse sistema. Esse sistema que quer só te prender. E se você for uma pessoa próspera, você vai se libertar. Tá certo? Então, essa é a quarta coisa que você deve se livrar do costume de assistir jornal, especificamente. E a quinta coisa que eu separei aqui, não quer dizer que seja só isso, né? Pode ser que tenham outras coisas, mas essas foi o que, na minha visão, são as principais delas. É parar de ficar parado. Parar de ficar parado e só estudar sobre prosperidade. O estudo é muito importante. Estudar sobre isso é muito importante. você estuda aqui no meu canal, você estuda em outros canais muito provavelmente. E, por exemplo, eu estou com um livro do lado aqui, né? Esse livro, Quem Pensa Enriquece, é um excelente livro para se estudar sobre prosperidade. Talvez seja o melhor deles. Talvez seja o melhor deles. Mas só estudar isso aqui não adianta. Esse e tantos outros, né? Isso muitas vezes é um... Vamos dizer assim, é um sabotador oculto, sabe? É um sabotador difícil de identificar, porque quando você percebe que você não está fazendo nada para prosperar, muitas vezes você se sente culpado e você muda, né? Você fala assim, poxa, eu estou... Ai, eu não estou estudando, eu não estou fazendo nada. Só que quando você começa a estudar, às vezes vem a... Vamos dizer assim, vem a ilusão de que você já está fazendo tudo que é necessário, né? Então, ah, eu estou lendo o livro Quem Pensa Enriquece, ah, eu estou lendo o livro O Serviço da Mente Milionária. Tá, mas está colocando em ação aquilo que você está aprendendo? Isso é indispensável, tá? Aqui no canal, em praticamente todos os vídeos eu falo isso. Algumas pessoas, inclusive, ficam chateadas porque sempre eu falo da ação aqui. Sempre, sempre. O meu canal, você nunca vai ver um conteúdo aqui sobre sonhar com números da loteria ou qualquer outra coisa assim, desse tipo. Você vai ver assuntos relacionados à mentalidade, mas em ação também, tá? Então, se você está nesse período aí de somente estudar, estude um pouco e aplique. Estude um pouco e aplique. Isso é imprescindível. Tá certo? E para finalizar aqui o vídeo, é o seguinte, aqui a gente conversou sobre ações, né? Ações que você deve parar, alguns são pensamentos. Só que aí vem assim, tá, Fabrício, mas, poxa, por onde que eu começo? Às vezes, por exemplo, vamos supor que você se identificou com tudo isso aqui. Você, na minha visão, não comece querendo mudar uma atitude especificamente. Como assim, Fabrício? Não querer mudar a atitude. Olha só. As suas atitudes, você age do jeito que age porque você pensa do jeito que pensa. Pensamento gera ação. Então, se você mudar o pensamento, você para de agir dessas maneiras. Uma pessoa que tem uma mentalidade próspera, ela não assiste jornal. Ela não acha que, se ela ainda, se ela já tem uma mente próspera, mas a prosperidade ainda não está ali fisicamente com ela, ela não fala que isso é culpa de outros. Nenhuma dessas coisas aqui, porque a mentalidade dela mudou. Então, o meu conselho para você é procure mudar a mentalidade, e não especificamente a ação. Mudar a ação com uma mentalidade de um outro jeito, dá muito mais trabalho. Pode ter certeza. Não quer dizer que mudar a mentalidade seja a coisa mais fácil do mundo. Se você está procurando fazer isso, pode ser que você já percebeu. Mas, com certeza, é muito mais fácil do que mudar as ações sem mudar a mentalidade. Ah, Fabrício, e como que eu mudo a mentalidade? É uma das coisas que eu mais converso aqui. Eu fiz um vídeo específico falando sobre afirmações para isso. A forma de mudar a mentalidade, a mais tradicional, são de afirmações. Eu falo aqui sobre afirmações também. Vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo também. Se não me engano, lá eu falo sobre 11 afirmações relacionadas à prosperidade. Afirmações que vão mudar a sua forma de pensar. Se você não assistiu, clica aqui embaixo e assista esse vídeo também. Tá certo? Fez sentido isso aqui que eu conversei com você? Deixa um comentário aqui. Gosto muito de saber o que você está achando. Dá um like também se você gostou. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tá certo? É isso. Forte abraço e até a próxima.